Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. As estrelas pedirão que você se mova no seu próprio ritmo esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para Kiron. Enquanto isso, Mercúrio e Vênus se alinham acima da cabeça, criando o clima cósmico perfeito para as tarefas domésticas e para aproveitar o lar. Saturno começa sua jornada retrógrada em seu signo no meio da manhã, e você pode se sentir mais reservado nos próximos meses. Uma energia nostálgica entrará em ação durante a lua nova esta noite, marcando a oportunidade perfeita para se conectar com sua família ou amigos de infância mais próximos. No entanto, você pode sentir vontade de se esconder quando Netuno se tornar ativo pouco antes da meia-noite. Seus instintos estão em alta hoje e você deve confiar neles e fazer exatamente o que eles dizem. Mesmo que todos ao seu redor discordem e sigam um caminho diferente, você deve seguir seu próprio caminho. Provavelmente será uma decisão difícil de tomar, mas em breve você colherá os frutos. Você tem que manter seus olhos e ouvidos abertos e agir rápido para aproveitar as oportunidades que podem surgir agora. Pode ser um dia clássico de peixes. A letargia pode se desenvolver a partir da inatividade. Criar uma rotina de exercícios pode fazer maravilhas pela sua saúde. Sua vida profissional pode ser cheia de altos e baixos. Permitir que a monotonia prejudique seu desempenho pode ter consequências negativas. Sua vida doméstica é provavelmente estressante. O comportamento adolescente pode ser humilhante. Tente corrigir a situação e restaurar a harmonia do lar. Sua conexão amorosa pode ser adiada. Você pode não conseguir dedicar tempo ao seu parceiro devido a outras obrigações. Faça planos inesperados para apimentar seu relacionamento amoroso. Sua condição financeira também pode ser difícil. Gastar sem pensar pode resultar em perdas financeiras significativas. Uma viagem de trabalho que amplie seus horizontes pode ser bastante gratificante. Processos judiciais relacionados a imóveis podem ser adiados. É bem provável que os alunos passem com distinção. Você acha mais fácil do que o normal se refugiar em seus interesses pessoais hoje, querido peixes. Você também está em boa forma para esclarecer um relacionamento ou assunto criativo. Ainda assim, Saturno fica retrógrado hoje e permanecerá retrógrado até 4 de novembro. Se você se sente desconectado do propósito das responsabilidades trazidas por este trânsito de Saturno em seu signo, esse ciclo pode aumentar o peso ou o peso delas, mesmo que não tenham mudado ou aumentado. Em outras palavras, sua percepção de suas responsabilidades pode mudar. É melhor ter em mente o propósito geral deste trânsito de Saturno, que você está aprendendo a confiar em si mesmo e a colocar sua vida em ordem. Moderação ajuda agora! Retornar a um projeto anterior pode ser particularmente recompensador durante este ciclo e tem mais chances de ser bem sucedido do que um novo. Pela aparência das coisas, este será um dia bastante agitado para você, peixes, mas parece que você vai gostar do processo e até mesmo fazer um grande progresso em um projeto de trabalho, então arregace as mangas e comece a trabalhar porque há dinheiro a ser feito. A lua está passando o dia em gêmeos e em sua movimentada quarta casa de comunidades e amizades locais, então você certamente estará ocupado com uma coisa ou outra que mantém sua mente ocupada. Junte essa energia ao fato de que a lua formará um ângulo galvanizador para o motivador Marte em sua sexta casa de trabalho e rotina, e parece que você poderá ter algumas ideias bastante originais que valem seu peso em ouro. Talvez, no entanto, adia a grande revelação ainda, Marte pode tornar as coisas um pouco competitivas, então, se um colega de trabalho estiver olhando para você, desvie o olhar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esta semana você tem muita energia para fazer as coisas. Você é cheio de ação e assertividade, então não adianta ficar sentado esperando que os outros abram as portas para você. Você tem o ímpeto e as ferramentas para chegar onde precisa e ganhar mais dinheiro. Fale sem ser muito arrogante ou autoconsciente sobre isso. Se você se sentir sobrecarregado por um senso de dever acompanhado de culpa devido às finanças, lembre-se de ser bom consigo mesmo. É importante focar no fato de que você também merece um tempo, peixes. Você não pode assumir responsabilidades o tempo todo. Isso não é bom para você ou para seus objetivos de longo prazo. Portanto, reserve um tempo para relaxar hoje e pensar amanhã sobre como tudo se desenrola. Este é o momento para recarregar as baterias. O jaspe cristal azul pode ajudá-lo a ver os problemas com maior clareza, então reserve um tempo hoje para descontrair e relaxar com este cristal e deixe o universo saber como você está se sentindo. Que mudanças você deseja ver, peixes? Números da sorte Seus números da sorte para 17 de junho são 2, 32, 49, 12, 22, 29 Amor diário A carga pesada está sobre você desde março, peixes. O poderoso Saturno está girando em sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco desde aquela época. No entanto, a partir de hoje, ele está dormindo profundamente em uma fase retrógrada, o que provavelmente diminuirá o peso kármico sobre você. Ele está ensinando você a ser ainda mais intencional em tudo o que faz, especialmente em sua vida pessoal e romântica. Volte-se para dentro para refletir sobre as lições de vida que você já aprendeu. Faça um brainstorming de como você será mais prático, honesto e equilibrado nas próximas jornadas. A lua está em gêmeos e na sua quarta casa de comunicação, também está em quadratura com Marte na sua sexta casa. Essa configuração enfatiza a importância de cuidar dos aspectos do dia-a-dia que envolvem a construção de uma parceria romântica saudável e bem-sucedida. Embora seja importante ter uma conexão mental com seu amante e ter a capacidade de discutir diferentes ideias e conceitos com ele, é igualmente crucial investir nas dimensões mais materiais e práticas de sua parceria, como dedicar um tempo ao dia em que você faz algo com seu parceiro com total presença. Além disso, certifique-se de colocar a energia e o esforço necessários para fazer seus relacionamentos românticos funcionarem. No trabalho Este é o melhor momento para intensificar todos os seus esforços e se concentrar em promover suas ambições. Você será motivado e comprometido em ver o fim do projeto no qual está envolvido. Sua determinação e bons esforços não serão despediçados e você pode esperar grandes recompensas em um futuro próximo. Você também receberá todo o apoio de sua família nesta empreitada. Você é bom em expressar seus pensamentos e ideias com clareza. Quão habilidoso você é em se comunicar com os outros? Como você está se anunciando? Todas essas são questões pertinentes para meditar hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua quarta casa de comunicação. Acontece o tempo todo, quando alguém tem ideias incríveis e brilhantes, mas não tem a capacidade de traduzi-las para o público. E por causa disso, eles nunca são capazes de trazer essas ideias de lá para o mundo prático manifesto. Aprenda como você pode refinar suas habilidades de comunicação para melhorar suas chances de sucesso. A lua também está em quadratura com Marte em sua sexta casa, enfatizando que é crucial ter disciplina e dedicação para aplicar suas grandes ideias no mundo manifesto e na vida cotidiana. Saúde! Você pode estar um pouco louco hoje. Depois de uma sessão de treino rigorosa, pode deliciar-se com um bolo de chocolate. E é aqui que você precisa controlar. Consuma algo doce com muito menos calorias do que o bolo de chocolate. E se você não se restringir à dieta sugerida pelos instrutores da academia, nunca mais poderá voltar à forma em pouco tempo. A energia de gêmeos desta fase da lua pode inspirá-lo a se concentrar em seu mundo interior e espiritualidade, querido peixes. Este é um excelente momento para se conectar com sua intuição e explorar suas crenças espirituais. Para aprimorar sua conexão espiritual, tente meditar com um cristal ametista. Delicie-se com alimentos nutritivos e aterrados, como batata doce assada ou uma tigela quente de sopa de lentilha para apoiar sua jornada interior. Tome um banho calmante com sais de Epsom e óleos essenciais para promover o relaxamento e a paz interior. Família e amigos. Existe uma grande possibilidade de que uma terceira pessoa tente intervir em seu relacionamento com mais intenções. A pessoa provavelmente é confiável e alguém de quem você depende. Portanto, aceite qualquer informação sobre seu parceiro com uma boa dose de ceticismo. Você pode ser alvo de ciúme e decepção por causa de seu parceiro. Você precisa confiar em seus próprios sentimentos. Há tantas coisas clamando por sua atenção hoje, peixes, então você pode aceitá-lo pelo que é e deixar o mundo levá-lo aonde quiser. Seu humor não deve ter muita dificuldade em lidar com isso, e quanto aos seus desejos, bem, eles estão tirando o dia de folga para vagar por outro lugar, então não se preocupe em perder oportunidades de ouro. As estrelas estão se unindo para criar algumas distrações e talvez até alguns fogos de artifício, mas não do tipo bom, então não pense que todo mundo está se unindo. se divertindo enquanto você está distraído com uma coisa ou outra, todos têm cruzes para carregar em um dia como este. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!